Escolinha do Professor Raimundo, hoje, depois de O Dono do Mundo. A Prosdóximo está mudando junto com você. Nova linha de Freezers Prosdóximo. Mais bonito por fora, mais inteligente por dentro. E qual a você? Galileu e Einstein, ainda crianças, fizeram um grande sucesso na terceira amostra de ciências. Invenção? Não. Galileu Pureza e Albert Einstein Araújo são dois estudantes brasileiros. Talento e nome, os dois tinham desde o berço. Mas foi com a ciranda da ciência que eles encontraram um incentivo. Participe da próxima amostra. Mostra da ciranda da ciência. Um projeto Rust. Química Serviço da Vida. Fundação Roberto Marinho. Mas qualquer ser humano se sente realizado, se sente feliz quando ele consegue conquistar o seu espaço. Para enfrentar o problema da falta de moradias no Brasil, o governo federal lançou o plano de ação imediata para a habitação. Sair do aluguel para dentro da minha casa? A diferença entre o plano Pai e os outros planos do passado é que agora o governo só constrói onde há infraestrutura. Abaixo de Deus, essas casas para mim. Até agora são mais de 400 mil casas construídas e em construção. O trabalho do governo e o esforço do povo brasileiro estão mudando o Brasil. A Prostósimo está mudando junto com você. Nova linha de refrigeradores para os Dóximo. Mais bonita por fora, mais inteligente por dentro. Igual a você. Um sonho para ele.